Atenção pessoal, atenção, atenção pessoal, calma pessoal, calma, calma que agora vai começar A maior dança de quadrilha do Rio de Janeiro e Niterói e do mundo também pessoal Calma pessoal, calma pessoal, que é a dança da quadrilha dos baloeiros, dos baloeiros É pessoal, calma, a fogueira tá acesa, os balões tão subindo pessoal, pessoal, os músicos já estão no palco pessoal Pessoal, eu vou chamar pra vocês agora pessoal, o maior sanfoneiro do mundo pessoal Dedo Afordiano e sua banda junina Já começou a quadrilha Em seus lugares, baloeiros A turma do preto sempre presente Sizinho, Fernando, Carlin Cabeça Nalto, André, Carlin Ratão Jardim de Niterói Antônio de Auma e Paulinho de Niterói Isso é a toque, a mais antiga do Rio Tá bonita, quadrilha Pessoal, pessoal, agora não tem mais erro com o nome de ninguém pessoal O Ivo Patrô tá ali com seu irmão Janinho e seu filho Martim Patrofinho Coordenando a quadrilha A toque tá aí Aguarde a turma do preto em 2006 Valeu Edson Olha o Sizi como gosta O Sizi que inventou a cacheta no corpo dos balões Siloca, Siloca, Paulinho Carrafato, Jardel, Izo de Vila Isabel, Oscar da União, Mário Augusto que animava a festa do general, Bill do Caxambi, Ayrton, Orlando da União e a rapaziada do Betinho Tio Maia, o poeta dos balões Tá bom demais essa quadrilha Tio Maia, tá danada Olha o Tato ali preparando os copinhos pra soltar teu balão bonito daqui a pouquinho Betinho da Xambi, Murilo, ô Murilo da União, segura o ratão, Murilão, não deixe ele encostar na sua rasteira Tura, baloeiro internacional Coronel Humberto, nosso defensor, sempre presente na dança da quadrilha Antônio do Taque, Jairo da Cadeira Augusto da Conde e Edmar de Vista Essa dupla é boa Mané Fogueteiro, dentro das molas Bebeto tinha uma Que faz aquelas brincadeiras bonitas lá em frente da sua casa E a barraquinha de Bebeto tá lá o anjo todo Vamos lá pessoal Marcelo tinha uma, Marcelo da Abolição Cocada, Moringa, Carlos e o teu filho Marcelo e Tomás Coelho Que solta aqueles balões bonitos Eu conheço Marcelo desde menino Puxa como é bom Um berço também de Tomás Coelho Ei menino, sai daí menino, sai daí que aí tá os copinhos do Taço Grande Taço, mestre do balão vazado Todas as festinhas do vinho não leva a um Não é tá, não se esquece da minha festinha Folheado, grande folheado Jorge de Valquei, Jorge Barbudo, tá sumindo hein Jorge Barbudo Jorge de Jacarepaguá, Jorge Gold de Realengo e Jorge Turco que criou os taguinhos Tá bom demais Manelzinho, Gabriel, Machado, Machadinho, João do Peixe da turma do Cometa Manelzinho, manda o Gabriel procurar o docor Te cuida Gabriel Júlio de Jacarepaguá, parabéns pra essas turmas bonitas que tem em Jacarepaguá Soltem balões, pessoal, soltem Mas não coloquem fotos exclusivas de balão, pessoal Só não dá pra ver aqueles que criticam os balões Em Pelinho Jorge Mouco, Ítalo e Oswaldo Blues também tá aí Olha lá o Filoca dançando Bom Filoca, cadê teu irmão Valdir 59? Olha o Toro ali na quadrilha Carlinhos, Américo, Salles e Nô de Madureira E a rapaziada que faz a reunião está lá em Madureira Tadeu, Ivan, Lula, André, Jurandir, Estune, Fabinho e Serginho da tradição Jair, que solta aqueles balões bonitos lá de dentro da São Pedro Marquinhos, dentista, Marquinhos da pirâmide Marquinhos de Tribobó, Marquinhos, filho do Ivo Patrô Ruxa, mas quanto Marquinhos? Tá todo mundo de mãos dada dançando a quadrilha Que quadrilha boa Francisco da Água Santa João e o filho do Marinho Álvaro Tá todo mundo junto aqui na quadrilha Tá bom demais, pessoal Duarte, Gilson do Recorte Armindo, Paulo Paulão Ari, Murim Tá muito bom essa dança, pessoal Olha a turma 17 ali, ó Faz 25 anos, agora tem 17 do 5 Noel, Terce, Tutu, Xande, João, Rato Daniel, Jéssão, Fabinho e Valdeci A rapaziada da turma 17 Palmin do Bar do Neném, Neném Buxinha Neném do Bar do Caxambi, ô Neném Não solta isso não, Neném Solta pra um, Neném, é muito mais bonito Olha só que arranjo diferente, pessoal Não é Eduardo da Associação E o verso da bonita ficar rindo Rapaziada da Garcia Tiri de Quintino Davi Bombeiro, Alexandre Jabá, Cardolfo, Renato Renato Alemão, Ivan e Nadim da Ilha Turmin setenta o ferreiro que faz as bocas de balões Valmir da Pirâmide Valmir, papai do céu já falou pra gente, Valmir Que você ainda tem que soltar muitos e muitos balões É só você crer em Jesus São Manuel, São Antônio, São João, São Pedro e Santana, Valmir Levanta a cabeça, Valmir Fale com eles agora que eles vão te ouvir Você é o nosso xerife E o xerife da pirâmide Os baloeiros se esperam, Valmir Ricardo Artilouca, Marinho, Lourinho Serdinho 1, Serdinho 2 E toda rapaziada da pirâmide Vamos lá, Valmir Júlio Anão, Moreira e sua mamãe Sempre juntinho na festa Tá bom demais Olha o casaco ali, olha lá Dançando aquela dança que só ele sabe dançar Laerte, Pedro, Paulo, tá todo mundo juntinho Beto da Muneta, Arivaldo, agora tá parecendo